E aqui, rapaz, ó, aí, ó, sai covarde, rapaz, pega de frente, rapaz, vai, vai, mané, otário, é, tu é homem dentro do campo, né, vamos pra ser homem aqui fora do campo, ô machão, chega a ser homem aqui fora do campo, vem, dentro de campo você é homem, né, seu otário, vai, mané.